E aí, rapazes, é daqui a assistir o Afternet, estamos de volta e eu tô aqui com quem? Com esse cidadão de novo. Zumbi. Por quê? O pseudônimo dele não é zumbi de sacanagem, porque esse cidadão gosta muito de jogo de zumbi. Então hoje, a gente vai gravar um jogo falando de jogos de zumbi. Vamos gravar um jogo ou vamos gravar um vídeo? Vamos gravar um vídeo. Vai, é uma coisa do zumbi. Vamos gravar um vídeo falando só de jogos de zumbi. Mas não vai ser ranking, nada disso. É, nada hackeado. Vai ser o quê? Fala pra galera. Não, a gente vai falar os nossos jogos melhores. O que a gente gosta e os que a gente não gosta. O que a gente não gosta, sacou? E sem limite. A gente vai simplesmente falar o que a gente jogou e não gostou. E o que a gente jogou e gostou. É, vai ser livre. Livre. Sim, bate-papo. Sem cerveja. Sem neorex. É, não, eu tô com água aqui mesmo. É, também tô com água aqui. Sacou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar ideia e falar de jogos de zumbi, beleza? Só lembrando pra vocês que esse programa é um oferecimento da Game of Bord. Tá dando a moral pra gente. É, isso aí. Quem puder. É uma fortalecida no sistema... No sistema dos amigos da Aftermath. Quem puder, eu faço lá. Toda sexta-feira tem encontro da galera. A gente tá indo lá de vez em quando, né? Eu tô indo quase sempre. Não sei, vai ver se tu tá dando aula. Vai voltar a dar aula agora. Vai voltar a dar aula, vai complicado. É meio complicado. Mas a gente tá sempre lá jogando com a galera, beleza? Então, rapaziada, vamos lá pro nosso Jogos de Zumbi. Bem, rapaziada, vamos começar definindo o que é jogo de zumbi. Sacou? Porque tem muita gente que acha que jogo de zumbi é o quê, zumbi? É só jogo de miniatura. É, o pessoal acha que jogo de zumbi é só ter miniatura. É, tem que ter miniatura de zumbi, porra, miniatura pra cacete, não é isso, né? Não, isso aí é uma coisa recente, isso aí é uma coisa mais atual, mais moderna. É, mas tem jogo de zumbi que só tem carta e não tem miniatura, é só papelão, etário e tal. E é jogo de zumbi também. E é jogo de zumbi. Então, a gente vai falar desses jogos também. O jogo de zumbi tem que ter temática zumbi. Isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Bem, a gente vai começar falando dos jogos que a gente não gosta, que a gente não curtiu. Isso, sacou? Um jogo de zumbi que eu joguei e não achei bacana foi aquele Zumbi 15, Zumbi 15 minutos. Chegou a jogar esse? O Zumbi 15 minutos, cara, é um jogo de tempo real, sacou? Você monta os stylezinhos. Ele foi Kickstarter, ele vem muito na aba do hype do Zumbi Side. Se eu não me engano, foi o Zumbi Side Season 2, bombou. Aí ele veio logo depois, sacou? E é um jogo que você põe os stylezinhos igual ao Zumbi Side, tem miniatura dos personagens, ficha de personagem, miniatura de zumbi, mas ele é em tempo real. Tem componente. É. Ele é em tempo real, mas o problema nem é ele ser em tempo real. A questão que você bota um CD ou toca um MP3 no celular e quando ele faz um barulho, ele vai tocando a musiquinha, aí faz um barulho tipo assim... Aí, nesse momento, você tem que pegar ou dar um punhado de zumbi, sacou? Tipo quando tu vai na feira comprar jabuticaba, tu mete a mão, bota no jogo e o jabuticaba no saco, tu meti a mão, puxou. Pai de mãozão e joga. É. E bota o zumbi naquela área. E o tempo pulando e você seguindo o zumbi. Aí a música vai tocando, você vai andando com os personagens, vai rolando os dados, é o que tu formatando. Tu vai jogando na caixa, aí faz barulho de novo. Aí tu bota apunhado e bota mais bicho. O negócio era pra dar um frenesi, mas acabou não funcionando. É, parece algo de crossfit, maluco. Tu faz aquela coisa e fica, e joga miniatura, e vem miniatura, e rola nada, não sei o que. Então, tipo assim, eu não sei se vocês querem criar uma nova experiência sobre os jogos de zumbi, mas eu acho isso muito bizarro. É pra dizer que eu não curti. Não funciona. Sacou? Dois amigos meus, o Gru e o Márcio, eles pegaram o Kickstarter, e o irmão chegou, jogando, não curtiu, vendeu na hora. Sacou? Não, não vingou. Então, esses zumbi chifitinho, eu achei bem fraco também. Me diz aí, não prestou, é um jogo que eu não curti. Diz um jogo aí que tu não curte. Que tu não curtiu. Olha, um jogo que eu não curti foi o Dark Darker Darkest. Porra, o Darker Darkest. Esse aí foi o maior frisson. Esse jogo, ele teve tudo pra ser bom. Borgou no Kickstarter. Borgou no Kickstarter. Teve aquela piranhagem de Dark Queens. Puta Big Box. Ele foi a primeira piranhagem da Queens que não enviar pro Brasil. Foi. Ele veio no disclaimerzinho, não vamos enviar pro Brasil. O que é que foi material pra caralho. Foi. Foi muita coisa. É uma caixa enorme. E ele pega um negócio mais sombrio. Ele trabalha muito com a mecânica do Resident Evil. É, aquele esquema como se fosse uma casa. E você vê pelas câmeras de segurança. Você entra num laboratório, numa casa que vira um laboratório. E aí você tem as câmeras de segurança na casa inteira. Você tem que fugir daquilo. E aí você tem os guarda-zumbis. Você tem outros zumbis que não são humanos. Você tem pássaro e zumbi. Você tem cachorro e zumbi. Eles quiseram fazer The Ultimate Zumbi Game. Então você vai jogar. Acabou misturado. Cara, você tem track da porra toda. Você leva meia hora pra você poder fazer o setup. Meia hora pra você poder explicar. E aí você vai começar a jogar. Não, você não vai começar a jogar porque as regras estão muito mal dirigidas. Aí você vai entrar no YouTube. Você vai procurar alguém que já tenha jogado. Cada um fala uma coisa diferente. E aí você... E o jogo não vai, né? O jogo não vai. Você procura a porra do fact-filandês. E aí de repente você começa a jogar. E aí você tem que cuidar do track do incêndio. Porque tem incêndio. Aí tem track da mordida pra ver se você vai detectar do sem vira zumbi. É uma porrada de coisa. E você fica mais preocupado na burocracia do jogo. Do que você se divertir. Você não se diverte. Ele foi complicado de vir pro Brasil porque eu falei essa parada do Kickstarter. De não enviarem pra cá. A gente... Eu não joguei. Mas eu vi dois grupos jogarem. E todos eles falaram mal do jogo. Tu jogou a versão que o Bob trouxe. Foi. Que é a versão B completa. Que ele trouxe a parada. Exatamente. Então o que que rola? Ele trouxe lá de fora. Não foi isso, Gabi? Foi. A gente foi fazer uma viagem e trouxeram o jogo. Porra, o jogo é uma caixa gigantesca. É enorme. O cupo de espaço aberto na bagagem. Pesada a parada. Caralho, imagina só. Vai pra Itália, mano. Vamos comer massa, pizza. Tampar no vinho. Não, deixa uma parada aí. Não vou levar vinho, não. Vou levar o Dark Dark. Aqueles Darks do Motherfucker. Foi uma broxada. Porra, total. Foi uma broxada. Sacou? E o jogo, ele... E a crítica nessa aí. Não, não vou mandar pro Brasil. Fica de palhaçada. E aí você começa... Aí você começa a jogar a primeira parte do jogo. E aí você tem que correr pra fugir das câmeras. Correr pra você pegar os códigos pra abrir a última sala. E o jogo é uma mecânica na primeira parte. Na parte final, quando entra um showdown contra o boss, a mecânica é totalmente diferente. Você começa a tomar piaba de tudo que é lado. Decepção. Não rolou. Não rolou. Bem, outro jogo de zumbi que você não tenha gostado. Que eu não curto, cara. Cara, 2011 foi o primeiro Kickstarter do Zumbi Side. Tá? E... Irmão, quando... E foi lançamento do The Walking Dead também. Então, quando aconteceu aquela parada, meu irmão, tudo que era de zumbi vendia. E a Criptozoic, que é o 7-1 do cacete. Não falo como três vezes que você vai conjurar o capirota aqui do lado. Então, Criptozoic, duas vezes. Porra. Ela compra uma licença e pega aquele mesmo esqueminha de card game dela, bota as imagens ali da série e cria. Então, um jogo que eu, irmão, não curti são os jogos da Criptozoic, caralho, três vezes. Vou fechar a porta aí. Tá. Foi a temática do The Walking Dead, cara. Sacou? Então, eu cheguei uma vez na casa do brother meu. Tinha a galera jogando. Eu sentei pra ver. E, cara, decepcionando. Eu tenho vários amigos, cara. Eu te falei que você não ia. Então, cara, eu sentei. Porra, The Walking Dead bombando na TV, né? Série maneira e tal, não sei o que. Papapá. Irmão, um jogo decepcionante. Só usa a temática The Walking Dead, né? Bota as cenas da série na cartinha. E o jogo em si é deprimente, cara. É um card game. Aí você tem ali, tem tabuleiro. Tem umas pecinhas de cartão. Meu irmão, só pra aproveitar o hype da série, não vale a pena. Então, esse The Walking Dead board game é bizarro, brother. É muito, muito. É só pra ganhar dinheiro, né? Outro jogo aí que tu não tem mais rápido. Cara, outro que eu não gostei, que foi uma decepção, foi o Resident Evil Deck Building Game. Aí a gente vai empatar nesse, né? É. Porque isso também é outro. Não. Você imagina. Deck Building. Porra, bacana. Jogo de zumbi. Bacana. Feito pela Bandai, que pegou o direito da capa pra usar as imagens do jogo. Aí você, porra, não tem como dar errado. Sim, tem como dar errado. É, e infelizmente a gente tem aquela coisa no cinema de adaptação de filme, de jogo de videogame, ser meio cilada. Né? No board game já foi provado que não. Tem adaptações de videogame aí. Bloodthorn, que eu já joguei, é maneiro. Sacou? Tem adaptações que são bem bacanas e tal. Tem adaptação de cineasta. Mas tem umas adaptações que são bem merda. Essa porra. E Resident Evil, cara, também vem naquele bolo da vibe de zumbi, The Walking Dead. Resident Evil no cinema. O cara acabou de comprar. E realmente, Paulo, que jogo chato, cara. Tem uma porrada de expansão. Não, e eles se familiaram no mercado. Eles lançaram cinco jogos do Resident Evil Deck Building Gaming no espaço de dois anos. E aí tu compra tudo, tu não consegue botar todas as cartas, o jogo é ruim. Aí tu quer vender, tu quer jogar no lixo. A qualidade da carta é ruim. É fina demais. Você tem que comprar um sleeve um pouco mais grosso pro negócio ficar legal. A parte gráfica ficou horrorosa. Eles tem toda aquela arte gráfica da Capcom. Eles conseguiram cacar. Que pega do jogo, cara. Que pega do jogo. Chegou direto pro jogo. Ele dá um split screen da tela do jogo e bota na carta, cara. É uma poluição visual séria. É bem chato. E ele não te dá a experiência de você realmente estar no jogo Resident Evil. Você sente que é uma coisa mais mecânica. Você tá matando zumbi atrás de zumbi e até a hora dos seus amigos começam a morrer. Porra. Tem mais algum jogo? Tem mais algum jogo que tu não tenha gostado? Tem. Também tem o que eu gosto que é o Zipocalypse. 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 Ele... Cara, ele é pra ser um tal Redefense, um grupo imenso de galera se ajudando. Também não dá isso. Me parece muito burocrático, muito demorado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com os hipócrimes. Por quê? O Kory, o Kory, o primeiro que também foi kit starter, também aproveitou o hype do zumbi side, miniatura pra cacete. Bombou. Tá? O Kory, o primeiro, eu acho maneiro. Mimei, gosto. Por quê? Ele é semi-coop porque tem vencedor, existe uma pontuação lá e conforme você anda na pontuação, você vai liberando habilidades do seu grupo. Mas você pode tirar essa pontuação ou é obrigada pra... Não, não. Tem que ter porque é a evolução do teu grupo. Porque tu vai ganhando pontos de ataques e defesas e tal. Você não é um personagem, você monta uma party, sacou? Você monta os carinhas ali que você vai jogar, tem as miniaturas dos carinhas e as fichas. E eu gosto dele, por quê? Porque você tem que se preocupar em defender o teu bunker lá. Tem a fase do dia que você sai pra pegar recursos, porque você tem que montar equipamento, montar defesa e alimentar a tua party. Isso é bem maneiro. Isso é legal. Sacou? E de noite você segura o tranco dos... E de noite o bicho vem, tu tem que defender. Sacou? Então o core eu joguei bastante. Gostei muito dele, sacou? Mas quando eles cresceram o olho pra aproveitar esse hype de Kickstarter e foram lançar as expansões, aí começou a cagar tudo. Porque a primeira expansão, as outras expansões, foram duas expansões seguintes. Uma de um hospital que veio chupando aquele esquema do zumbi-side da Season 3 que tem um hospital, batata e tal, vem chupando essa parada forte dali, beleza? E ele, nesse dois, ele cria um overlord de zumbi. Um dos jogadores vai pilotar os zumbis. Aí acabou. Por que que acontece? No primeiro, era só um tipo de zumbi. E bem, quando eles fizeram o segundo, que também chuparam do zumbi-side dessa coisa de fazer zumbi diferente, o overlord ficou impossível de vencer. O cara que pilota os zumbis tem uma porrada de zumbi forte que nasce do nada, fica inviável pros jogadores. Não tem um handicap ali. O jogador começa fraquinho e o boy zumbi já vem boladão. É como se os zumbis tivessem evoluído, isso é o fluff da parada. É como se os zumbis tivessem evoluído, só que os personagens continuam como na primeira caixa. Então tu entrava na porrada. Evolui zumbi, mas não evolui os personagens. Cara, aí quando aconteceu isso, quando a gente jogou, cara, aí chegou na casa do Márcio, a gente explodiu a cabeça. Caralho, vamos jogar! Chegou a segunda caixa de expansão, aí o Márcio jogou de overlord, a galera que já jogava jogava com os freio e, meu irmão, me levaram piada. Cara, aí você tem as cartas de evento que são bacanas, que deixam o terreno molhado, que tem escassez de um tipo de elemento, isso é maneiro, isso é maneiro. Só que, meu irmão, ficou desbalanceado pra cacete, foi morrendo a vontade de jogar e, tipo assim, foi vendendo, tá bom, vendendo, sacou? Então esses foram os jogos que a gente não curtiu. É, realmente esses jogos que não vem mesmo, não dá pra jogar. Bem, rapaziada, então vamos lá. Agora vamos falar dos jogos que a gente gosta de zumbi, quem tem o zumbi e quem se amarra em jogar. Começa aí. Aquele que toda hora que tem medo estamos jogando. Isso aí. Cara, pra mim um de melhores que tem no mercado é o Last Night on Earth. Last Night on Earth. Tá, esse jogo, ele é um jogo mais das antigas. Sim. Eu gosto dele. Ele também é um dos jogos que eu gosto. Na verdade, eu fiquei um tempão sem jogar board game. de 2006, eu parei, em 2006 eu joguei muito. Aí depois peguei o maior tempão sem. Aí em 2011, quando eu voltei a jogar, Last Night on Earth que abriu a porta de novo. É, o... Que é anterior ao zumbi e sai. É anterior ao zumbi e sai. É. É outra pegada. Eu não sei se você encontra o Last Night on Earth com facilidade hoje em dia. Pra vender. Até Trifog Games, né? É. Trifog. Não, não, não. Fly Frog Games. Flying Frog Games. É, Flying Frog Games. Não, Flying Frog Games. Trifog é outra coisa. Outra parada. É, Flying Frog Games. Tá? Eles lançaram várias expansões. Já lançaram. Com miniatura, com temática. Coisa. Ele é um jogo de miniatura. Jogo com tile. Você monta a cidadezinha. Sim. Tem as cartinhas pra fazer as paradas. Sim. Ele veio antes do zumbi e sai. Ele já trouxe esses componentes diferenciados. Porque antigamente você não tinha jogo de zumbi de qualidade boa. Ele teoricamente foi o primeiro de boa qualidade que veio. Foi o primeiro de boa qualidade que veio. Miniatura de excelente qualidade. É, componentes de excelente qualidade. Tabuleiro modular. Várias cartas de take that. Ótimos componentes. Jogo aberto. Ele é semi-coop. Ele não é cooperativo. Ele é semi-coop. Tem uma galera contra o zumbi. Exato. E é maneiro jogar de zumbi, né? É, o Overlord que a gente chama. É maneiro jogar. Porque o zumbi também tem carta. Então o Overlord, ele não é só um empurrador de miniatura enroladado. Ele tem o deck dele também. Tem o deck. Com as ações que ele responde. Tem muitas cartas take that que você vai jogando. É, o cara usa uma carta para entrar pela janela ou quebrar uma parede. Isso. Ele pode jogar a carta de zumbi que prende o pé do cara. O jogador vai correr. O player vai correr. Você joga uma carta. O cara protege e cai no chão. É, ele é bem maneiro por causa disso, né? E muita gente não conhece porque muita gente conversou no ZumbiSide. O ZumbiSide é meio que o marco, né? Todo mundo acha que só existe jogo de zumbi do ZumbiSide para cá. Porque foi ZumbiSide e The Walking Dead no mesmo ano, cara. Aí todo mundo cria esse marcador, né? Daqui para cá que teve. Mas o Last Night on Earth é antes disso. Anterior. É muito bom. Tem expansão de academia. Tem de festival. Tem. Eles fizeram com o Last Night on Earth. Eles fizeram ainda um outro standalone que você pode jogar como se fosse uma segunda parte. Então você começa numa cidade, depois você sobe a colina e termina no final. Eles vendem esse esquema da historinha, né? Isso. As missões. A missão não é só matar zumbi. Tem missão que você tem que procurar gasolina, a chave para levar até o carro e fugir com o carro. É, até muito. Ele usa os elementos. Pô, o Niguinho olha hoje o ZumbiSide. Caralho, tem um carro! Você tem que procurar aquilo. Isso já tinha lá, né? Isso já era muito antigo. Uma coisa que me deixa triste é que eu jogo pouco ele. Tipo assim, eu não jogo ele tem uns 3, 4 anos. É muito tempo que eu não jogo. É, tem um ano e pouco. Mas também joguei tanto quando tinha. Que também, não é que não faça falta. Mas eu joguei. Cara, eu gastei. Tipo foi aquela primeira blusa maneira que tu comprou. Que tu usou pra tu usar. Você usou até era o negócio de começar de garçante. Os meus dois primeiros jogos quando eu fiz esse retorno pro Board Game em 2011. Foi Last Night on Earth e Arkham Horror. Tipo assim, foram jogos que eu gastei, cara. Que a caixa tá... O jogo se pagou, né? É, se pagou forte. E a pegada dele é diferente. Porque ele não é diferente do Zombicide. Que o negócio é matar zumbi. Não. Ele quando você vai enfiar a porrada num zumbi. Tem muitas vezes de você se arrebentar. Do bicho te bater. Exato. Tem uma pegada mais Jorge Romero. Isso. Da época dos zumbis. Da época dos zumbis. Da época dos zumbis. Uma manada de zumbi tu ficar largando dele. Exato. É totalmente diferente. Então ele ainda, pra mim, é um dos melhores jogos de zumbi. É. E também é um jogo que eu gosto pra cacete. Então a gente empata nesse aí fácil. Beleza? Qual o outro jogo do zumbi que você foi, Fabrício? Cara, eu gosto muito de toda a série Zumbicide. Ah, Fabrício. Zumbicide... Irmão, irado. Zumbicide pra mim é super honesto. Toda série. Eu gosto de toda a série. O primeiro zumbi sai de pá! Tipo de cabeça. Sim. O segundo. Caraca zumbi tóxico e vai ter prisão. Calhou com o The Walking Dead e indo pra prisão. Então essa porra... E fez o Brero usar esses elementos. Meu irmão, essa parada foi potencializando o jogo absolutamente. E eu gosto das mudanças da regra. Gosto dessa parada toda. Aí veio a terceira season. Sacou? Meu irmão. Maneiro. Cara, o lance do PVP é maneiríssimo, cara. A série já tava morrendo. O Zumbicide já tava dando aquela esfriada. Ah, a próxima season vai ser mais zumbi diferente. Que experiências tem ruins com... Meu irmão. Só porque tu morreu, né? A partir do jogo da temporada, te feia a porrada. O meu grupo ganhou do teu. Deu sorte, né? Meu grupo bagunçou o teu. Meu grupo bagunçou o teu. Por isso que tu tem experiências ruins. Sacou? Mas o PVP é maneiro. Os Nagyboards também são bem legais de você ter personagens pra jogar com você. Sacou? E o Black Plague... O Black... Caralho, tu pega peão hoje. Black Plague, Black Plague. O Black Plague, cara. Ele veio... Porra, meu irmão. Tipo assim... Esgotamos isso aqui. Agora vai começar essa porra aí. Você concorda contigo. Entendeu? Então o Black Plague, cara... O Black Plague ficou muito bom. Ah, é mais o Vissage. Porra, não é, cara. Sacou? E o que eu falei? É honestidade. É que nem o filme do Stallone, não. O Expendables, que é... Sim, o Mercenários. Os Mercenários. O cara te promete o quê? Porrada, tira e bomba. Brokutu... É isso. E é o que te entrega. É, o Vissage... O Vissage... Ele entrega isso. Porrada, tira e bomba, mano. O Black Plague é isso mesmo. É... O Black Plague, ele renovou isso no tema medieval. Com habilidades novas e tal. Isso é bem maneiro, sacou? Então eu gosto do Vissage porque ele é honesto. E os easter eggs dos personagens. Ah, tá. Isso aí eu quero... Isso é muito legal. Beleza. Sacou? Outro dia eu joguei com o Balby e a gente fez uma party só com o pessoal do... Monty Python. Do Monty Python. Só o Monty Python. Foi muito maneiro. Então, então... E, cara, então por isso que eu acho o Zumbicide irado. Muita gente... Ah, Fabrício, como é que você joga Terra Mystica e joga também Zumbicide? Amigo, eu jogo a porra toda, amigo. Um jogo que é bom. Terra Mystica é bom, eu jogo. Zumbicide é bom, eu jogo também, mano. Sacou? Então, Zumbicide é um jogo de zumbi que eu gosto. Eu gosto pra cacete. Eu tenho a porra toda, mano. Tenho uma faixa no meu armário. Todos os zumbicides em ordem. Black Plague fechando. Não tem... Cadelinha de zumbicide. Professor, cadelinha total de zumbicide, mano. Moleque piranha de zumbicide. Sacou? Não tem em todos os extras porque eu também não sou maluco. Porra, até hoje... Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. E sair também. Sacou? E tipo assim, eu acho que eu usei 30% de todos os personagens que eu tenho, cara. Então, não tem essa fada de que ah, eu vou querer todos os personagens. Cara, não tem necessidade. A diversão é tão boa quanto não tendo todos os personagens que tem que estar, sacou? Então, zumbicide, meu amigo. Fabrício, vamos jogar o zumbicide. Antes de tu acabar de falar, zumbicide eu tô tomando tua campainha pra gente jogar, beleza? Beleza? Fala aí o outro que tu curtiu. Cara, o outro que eu gostei muito foi o Mall of Horror. Mall of Horror, que agora é City of Horror. City of Horror. Ele foi reimplementado, tá? O Mall of Horror tá out of print. Ele não existe mais. É raríssimo de você conseguir encontrar. Ele é um jogo muito engraçado. É um jogo muito bom de zumeiro. Eu não conheço ele. Eu já vi pessoas jogando, mas eu não conheço ele. Olha, é um ótimo jogo pra você terminar com as tuas amizades. É porque rola uma sacanagem. Rola toda hora. Mas ele é co-op? Ele é... Não. Não é co-op. É a galera contra os zumbis e... É a galera contra os zumbis e no final só um vai ganhar. Você tem aquelas cooperações de momento que não interessa pra um. Entendi. É que nem War. Quando falam, ah, vamos zunir e você quer e depois rola aquela cobreada. Mesma coisa. É um Game of Thrones, né? É um Game of Thrones. Me ajuda aqui na parada, eu te dou uma pernada. Exato. Entendi. Entendeu? E qual é o negócio bacana? No Mall of Warhol, os zumbis que vocês estão presos num shopping e os zumbis vão invadindo. E eles vão tomando as salas que são poucas, são apenas 6 salas disponíveis e os zumbis vão invadindo e cada sala tem o número máximo de jogadores. E todo mundo se movimentar junto sem ver onde é que o outro tá indo. Então acontece que todo mundo correr pra uma sala, a sala voltou. Sala voltou, pra onde é que você vai? Estacionamento. Estacionamento. E sempre vem zumbi. Aí vem zumbi mesmo. E aí na hora que os zumbis começam a invadir as salas, você vai votar quem vai ser devorado. Então rola aquela combinação, aquela sacanagem, aquela cobreada forte que é uma parada muito maneira. E ele não existe mais, foi reimplementado e hoje é o Seer of War. Outro jogo que eu curto muito e que foi uma grande surpresa. Como surgiu o nome dele, é óbvio que todo mundo já apontou o dedo. Ah, vai aproveitar os omissões e o cara jogou. Que é o Dead of Winter, cara. Que já lançou no Brasil pela Galápagos, já tem a primeira edição, o Crossroad e o Noite Sem Fim. Sacou? Mas eu joguei. Ele jogou? Deu amor, já joguei. Comprei, serve pra me ensinar, então eu tô esperando. É, fica sem jogar. É. Eu joguei a primeira versão gringa já, quando saiu o meu grupo de melhores amigos. Ah, tá. Comprou. Quer gravar lá também então? A gente jogou e não sei porque vendeu e comprou agora a versão, a versão em português que saiu pela Galápagos que tá bem bacana. Por que que eu curto o Dead of Winter? Porque ele veio justamente nessa contramão. Enquanto a maioria dos jogos era matar e empilhar zumbi, que é o esquema do Last Night on Earth, que não vem tanto zumbi, mas você tem que matar os zumbis. O Zumbicide, vem a porra do zumbi, tem que matar também. O Dead of Winter, ele vem um pouco diferente. Você tem gestão de recurso, você tem que sair de onde tá com o teu grupo pra pegar recurso em outros lugares. Tem o cara que sacaneia. Ele é cooto com o traidor. Tem o traidorzinho enfiado. Tem, tem. Ele tem aquele esquema como se fosse votação do Battlestar Galactica. Sim, sim. Você tem umas questões que você tem que colocar recursos pra cumprir. Se não cumprir, sacaneia a galera. Aí todo mundo se ferra. Exatamente. Então você tem que descobrir quem é o traidor da parada, sacou? Então ele me chamou atenção por causa disso. Esse sistema de crossroads funciona? É bem maneiro. Esse crossroads é bem maneiro. Como se fossem as cartas de vai-da-merda. Aquelas cartas de evento. Então você lê isso e ele muda algumas coisas. Tem uma temática bem maneira. Eles descrevem. Ah, chegou um caminhão de refugiados. Vocês vão pegar esses refugiados. Você tem que procurar mais alimentos. Ou vai ignorar esses malucos e largar eles no meio do zumbi. Aí você vai traçando. Isso é bem maneiro, sacou? Então o Dead of Winter, ele me chamou atenção. Porque é zumbi, tem problemas do apocalipse zumbi que a gente chama, mas ele foge daquele meta de não é isso. É sobrevivência, protege o local, vai matar zumbi, vai matar. Mas ele vai um pouco diferente disso aí. Então Dead of Winter. Eu ainda não joguei o Noite Sem Fim. Tô pra jogar, mas se ele seguir essa mesma pegada, meu irmão, curto muito e gosto bastante. Quem quiser já tá na Game of Wards. O Noite Sem Fim já tá lá. Já tem o Noite Sem Fim lá, pra você pegar o meu prato. Ainda tem o primeiro e já chegou o segundo. Mas o primeiro acho que esgotou. Esgotou? Eu sei que eu comprei outros últimos. Não sei se eu não retorque. Mas... Tu comprou na Black Friday no passado. Foi? Foi. Foi. Beleza. Então diz aí outro jogo que você... Outro que eu achei que acho digno de nota é o Run, Fight or Die. Tá? Ele é... Eu achei muito bacana. É Push Your Luck. Tá? É jogo de zumbi com dado. Cara... No brain. Tive que comprar. Eu sou putinha de zumbi. Eu sou putinha de jogo de dado. Claro que eu ia comprar esse jogo. E ele é mais um, né? De Kickstarter, não foi? Sim. Então faz assim. Ele foi Kickstarter. Eles lançaram o primeiro Kickstarter. Fazer uma pressão mais básica. Depois eles lançaram um completo pra cacete. É. Eu não julguei. Não. Eu tenho só o básico. E tá achando que o básico. Só tenho o básico. Mas o Balder tem a parada completa toda. E... Cara... É muito bom. Ele tem o sistema de Push Your Luck. E ele vai além. Porque você... É... Você tem uma trilha de zumbis. Que você tem que se livrar. Os zumbis vão avançando. É. É tipo você ficar defendendo. Eles vêm andando. É. São ondas após ondas. E no final. Entrando os zumbis. Ele é bem parecido com o Beside. No Beside é assim. Você tem a fortaleza. Aí tem as waves. Aí vem andando. É. O louco pra jogar zumbis. Então ele tem muita essa vibe, né? Ah. Você tem ali uma pinha. Tem primeira, segunda, terceira. Você vai usando as ações. Você tem três ares. E você vai rolando dado pra ver qual are que você vai conseguir. E também você tem que pegar ainda sobrevivente. Que é o que te dá o ponto pra você ganhar o jogo. São os sobreviventes. E pra você poder pegar locais, aves. Tudo isso é com barra de dados. Entendi. E ele tem um negócio que eu achei muito maneiro. Que é o que? Se você se arrebentar no rolamento dos dados. Porque pode aparecer zumbi. Quando aparece o zumbi. É mais zumbi que vai ter na tua trilha. No final do rolamento, você pode ir pra uma fase extreme de push and lock. Você puxa uma carta extra pra você poder regular os dados. E aquela carta pode te ajudar ou pode terminar de te arrebentar. Então quer dizer, ele faz um sistema legal do push and lock. É muito legal o jogo. É muito bacana. Show. Eu não conheço ele. É bem legal, cara. Pera, pera, pera. Só visualizei isso só. Beleza? Bem. Os jogos que eu curto de zumbi são uma maioria desses aí. Mas tem um que chegou agora novo. Também foi Kickstarter. Que foi do The Walking Dead Tabletop Game. Pra quem não sabe o que é Tabletop. Tabletop é o que você tem uma mesa e precisa botar maquete pra poder jogar. Ele foge um pouco do lema do board game tradicional. É uma pegada mais pra poder jogar. É. Eu joguei muito tempo o Warhammer pra atacar. Então eu tenho vários amigos que são dessa época. Que a gente tinha que ter mesa, montar cenário, fazer as paradinhas todas. Sacou? Então um brother meu pegou esse The Walking Dead Tabletop. Que é o universo do The Walking Dead. Tem miniaturas do The Walking Dead. Sacou? E é dois player. Aham. É um contra o outro. Só que ele tem uma prada nova que foge um pouco dos tabletop tradicionais. Que os zumbis são inteligência artificial. Você monta uma gangue de sobreviventes. Você monta uma outra gangue, grupo de sobreviventes. Ok. E os zumbis ficam na mesa, nas maquetes ali. E o bacana é que o Kickstarter veio miniaturazinhas de carro, de muro e tal. Ah, pra poder fazer a montagem da maquete. Quem não tem essa expertise de ter motório que tem maquete de casa. Não tem expertise nenhuma. Sacou? Eu ainda tenho algumas coisas do Warhammer que sobrou. O Warhammer a gente jogava muito floresta, montanha. Você fazia esse negócio? Eu fazia essa porra direto, cara. Dá as maquete? Pra cacete. Eu tenho umas fotos e depois eu vou te mostrar. Tu tem que te dar uma maquete? Eu sou arquiteto, né cara? Ah, então... É bom pra maquete fazer. Sacou? Então, cara. É... Pra você que curte mais hobby e não só jogo. Eu curto jogo de zumbi, mas eu quero ter uma miniatura pra pintar, pra trabalhar, fazer cenário. Esse The Walking Dead Tabletop vale a pena pra cacete. O Marce tem, brother. Não tem coragem ou não? Cara, é uma partida de dois players. Então deve levar uns 45 minutos, uma hora. Porque esse jogo de Tabletop, o que define o tempo é muita pontuação de cada lado. Por exemplo, no Warhammer 40k, se fosse uma partida de 1.200 pontos ou 1.500 pontos, levava uma hora, uma hora e vinte. Mas se jogasse dois mil pontos, isso é minha época. Não sei quanto que é dois mil pontos hoje. Mas o jogo ficava maior. Sacou? Porque é mais gente pra matar, é mais gente pra mover na mesa. É, aí realmente demora. Então fica isso aí pra galera poder ficar ligada que curte pintar, montar, mais hobby do que jogo. O The Walking Dead no Tabletop. Agora... Tem mais um último jogo aí. Tem uma última menção rosa que tem que ser feita. Não dá pra falar de jogo de zumbi sem falar de zombies. Que é o mais de todos, né? Cara, zombies... Teoricamente é o primeiro, né? Foi um dos primeiros, entendeu? É de 2001. É um jogo muito antigo. Em 2001 tu não sabia nem o que era jogo de tabuleiro. Nem sabia o que era isso. Você tava começando a conhecer wars, as paradas assim... E a Twilight Creator já lançou os zombies, tá? Ele já foi reimplementado, ele tem uma barra... Tinha miniaturazinho? Tinha miniatura? Vocês falaram, já tinha naquela época? Tinha, mas... Mas a miniatura era tipo... O que eu gosto é... A miniatura era qualquer coisa, tá? Era miniatura horrorosa, nível selene de fantasy. Era miniatura horrível, tá? Os componentes eram porcos, tá? Os tiles... Ele já tinha esse negócio de massa... O pessoal reclama hoje de espessura das paradas? Porra! Cara, o negócio era fino. Zombies... O tile era fino. Era um papelão... Que eu vi muita gente fazendo print and play de zombies... Com uma qualidade superior ao que foi vendido. Ao que foi vendido. Só que, cara... Ele é um jogo que tem um valor histórico incrível. Ele começou com essa pegada de jogo. Ah, bom! Então é um jogo bom! Não, não é um jogo bom. Mas ele é um jogo que vale a pena você conhecer. Porque ele já tinha esse negócio de... Anda no tabuleiro, vai montando a sua trilha. Zumbies em tudo que é lado. E você... É um jogo totalmente competitivo. Ganha quem conseguir matar o certo número de zumbis. E depois fugir no airport. Basicamente isso. Só que qual é o problema? Que é um problema da produtora Twilight Creators. O trigger de endgame é uma coisa que pode acontecer. Daqui a uma hora ou daqui a três horas. Aí, meu irmão... Que hora? Virou hora, né, maluco? Não tem fim. Não dá. Não dá. Então, depois... Houve até uma house rule que fizeram pro jogo. Que deu uma mitigada nisso. Algumas cartas foram cortadas. Alguns tiles foram tirados. Mudou um pouquinho a regra. Acelerou um pouco mais o jogo. Acelerou um pouco mais o jogo. Bem mais o jogo. Aí ficou bem melhor. Entendeu? Mas... Então isso aí é tipo... É um carinho, né? É um carinho. Tem que ter. O meu tá ali. Tem três anos que não tem mesa. Mas, cara, ele... Uma das jogos da coleção, ele não sai do armário. Não sai daqui. Beleza. Tem que ter. Pra quem gosta de jogo de zumbi, tem que ter jogado. Rapaziada, esse foi o nosso after match sobre os jogos de zumbi. Sacou? A gente marcou de fazer isso. Porque existe meio que um estereótipo de que quem gosta de jogo de zumbi não joga board game. É. Você gosta de jogo de zumbi. Mas entregar... Eu não sou o meu irmão do seu. Você não joga no seu. Mas esse jogo de zumbi, você tem que plantar abóbora? Cara, meu irmão... Não é excludente. É, mesmo. Não é excludente. Pode jogar o que você quiser e jogar jogo de zumbi também. Beleza? Então, rapaziada, se inscreve no canal. Dá joinha. Forte abraço. Escreve nos comentários o que você achou. Quais são os jogos de zumbi que você gosta e que você não gosta. Sacou? Deixa aí pra gente. Sexta-feira e de segunda-feira na Game of Wars. Estamos tentando ir lá toda sexta-feira, né? É isso aí. Então, forte abraço. Galera, um abraço grande. A gente não quer balinha. A gente quer jogo. Bom. Arr... Valeu, rapaziada. Vamos lá. Vamos começar. Caralho, para, cara. O papai tá atacando hoje, cara. Não é que depois, você fica aí no Tinder. Eu fico em casa. Eu fico em casa dizendo essa porra, pai. Direita todo mundo. Você podia chegar na sua hora. Tô aqui no Tinder. Tô aqui no Tinder. Tô aqui no Tinder. Já marquei cinco paradas. Mas eu tenho culpa se você não vai utilizar os fãs da internet. Eu tô aqui no Lightworks editando o vídeo. Tô aqui no Tinder. É. Eu fico com essa parada. Ganhou o vestido aí. Ela tá na casa em casa. É.